E aí gurizada, mais um gaúcho Geek Gamer na área chegando com uma peça sensacional hoje aí na coleção. Olha galera, hoje o vídeo um pouco mais longo assim, não tão né, mas já tá pronto aqui, tá meio montado aqui né, o nosso querido Exterminator, nosso grande Arnoldão né, tio Arnold Schwarzenegger, né, que eu sou fanzaço do Arnold Schwarzenegger, gosto bastante dele. Cara, tive oportunidade agora recentemente com o Hélio, o Hélio Escovini, ele não é colecionador né, ele tem algumas coisas mas não é tão colecionador, ele é mais vendedor mesmo. Ele vende muita coisa, coisa de feira de rolo assim, é com ele né, e ele achou essa peça no valor, claro que não vai me falar quanto ele pagou né, provavelmente deve ter pago bem menos que eu paguei pra ele. Mas eu paguei pro pessoal um valor bem, bem abaixo de mercado. Essa peça aqui é a peça de 1 barra 4 do Exterminator tá, da Interbay, tá, essa peça realmente é uma peça cara, cara pros dias atuais. Se for comprar uma peça hoje dessa no mercado, os caras querem um valor aí 5 mil pra cima. Ele me vendeu muito abaixo disso, metade disso praticamente, é metade disso na verdade, ele me vendeu. Eu acho caro, acho, mas pra peça de 1 barra 4 é um valor muito justo, ele me vendeu praticamente no valor uma peça 1 barra 6 né, do Exterminator. E mesmo assim as 1 barra 6, dependendo né, é DX, de não sei o que, da Hot Toys lá, é até 3 mil, 3 mil e meio mais caro que eu paguei aqui. Então essa peça aqui eu paguei num valor bem bom, ela tá funcionando, então valeu a pena. Ela tem pequenos detalhes, então por isso talvez a venda se justifique esse valor, né, os detalhezinhos. Porque o cara que é colecionador de uma peça de nível dessa, me paga mais caro, realmente, qualquer detalhe o cara não gosta. Eu não sou tão assim, você sabe que eu gosto dos necão, eu coleciono neca, faço custom, gosto de 3D, não tem essa frescura assim. Ah não, a peça tem que ser totalmente perfeita. Claro, quanto mais caro a gente paga, a gente fica mais exigente nas peças, né. A gente não vai querer pagar uma coisa, um valor alto, né, uma peça feia e horrorosa, né. Então, aqui do lado tá o busto, né. Eu já tinha mostrado no canal muito tempo atrás, esse busto é uma edição de DVD, né. Antiga, 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 que saiu há muito tempo atrás. Cara, é um pra um, né, então imita muito, assim, o metalizado, o metal, né. Ela não é metal, mas ela imita muito, é perfeita essa edição. Hoje essa edição aí, a última vez que eu vi no mercado, tava cara também. Hoje o pessoal faz muito custom, né. O pessoal faz em resina aí, 3D. Claro, fica bonito também, mas igual essa aí é difícil ficar, né. Tem aquelas também da Sideshow, mas é caríssimas da Sideshow, né. É um busto lindo, né. O Exterminator, mas é um plástico, incrível que pareça. É um plástico com pedacinhos, assim, de... Parece um outro tipo de material que eu não sei dizer qual é. Exterminator, justamente do filme 2, né. Pra mim, o 1 e o 2 são os melhores, né, mas o 2 é sensacional. Aqui eu botei um boneco 1 barra 10 da NECA, do lado desse Exterminator da Interbay, né. Agora vamos mostrar o Exterminator. Lá eu botei um DVD, um DVD não, um Blu-ray meu, né. Que é a edição que eu tenho aqui, uma edição simples da quadrilogia, né. Pra mim, os 4 primeiros são os melhores. Na verdade, o 1 e o 2, como eu falei, né. Esse boneco vem numa caixa gigantesca, exagerada. Mas vem esses pares de mãos pra trocar. Achei muito perfeito. Vem a famosa mão do tchauzinho, né. Dá até pra fazer, eu vou fazer depois no suporte, assim, com a lava. Isso aqui é barbado a fazer, ó. Dá pra trocar. Ó, muito perfeito, assim, a... Tu pegar a mão dele aqui, olha só. Bem Android mesmo, né. Tu pegar, assim, os caras da Interbay. Eu já tinha mostrado uma peça da Interbay que eu tenho aqui. É o Bruce Lee, né, da Interbay. Que eu dei muita sorte, peguei R$1.200 no mercado livre, um pé quente, né. Que eu dei do Bruce Lee 1 barra 4, né. Aqui é uma placa custom, tá. A placa é muito mais bonita que essa aí. Eu vou fazer uma de 3D, mais legal. Tá, desse terminador. De terminator. Eu botei aí, tá. Essa aí eu botava junto com o meu zoom da barra 10, mas como não tem, então. Já é um lado negativo, não tem a plaquinha. Que eu vou fazer de 3D. Bem barbado a fazer, então, tudo tranquilo. Não vem com a mão. Desculpa o sono, galera. Não vem com a mão extra. Mas, tá ok. A arma, olha só que legal essa arma. Eu tenho o exterminator, né. Da NECA, 1 barra 4 também, que é muito bonito. Tem essa arma aqui. A giratória aqui, que é muito legal, né. Olha só que massa a giratória. Olha só que perfeita. E essa giratória é de metal, as pecinhas, né. Olha só. Tá meio suja, né. Eu não tive tempo de limpar ela muito. Desengata ali, né. Perfeita também. Dá pra botar com aquele braço ali. Só que aqui tem um detalhe, ó. Isso aqui eu montei ali, eu botei. Que tava quebrado ali, ó. Então eu fiz tipo um suporte, assim, pra... Pra segurar, ó. Ficou um suporte. Que ali era uma peça de plástico, um negócio assim. Eu botei tipo um suporte. Ficou meio, mais ou menos, né. Mas dessa... Dessa distância, assim, vocês não conseguem ver, ó. Ficou até mais seguro, né. Esse suporte que eu fiz ali, ó. Pra segurar a arma. Então se o boneco tá ali, ó. Ele segura a arma aqui, ó. Tranquilo. E segura assim, né. Daria pra botar um negócio de metal ali. Depois talvez eu troque. Esse coisa aqui dá pra lixar aqui. Queria, ó. Uma coisinha que sai. Isso aqui sai. Isso aqui eu botei uma colinha aqui. Olha, sai fácil. Dá pra dar uma lixada, pintada. E pode botar um metal também, aqui, também. Esses dois furos aqui. O correto seria nos dois furinhos, né. Ela funciona. Gira aqui, normal. Ela é metal, tá, galera. Não é plástico. Então é muito legal. Vem a mochila, vem essa camiseta. Que eu não vou botar. Mas achei muito legal também a camiseta. E aí vem a peça. Olha só. Mostrar dele o pé, né. Olha só. Ele é o da Made, né. Cheio de danos. Olha ali que legal. Olha só. Totalmente destruído, né. Olha ali o braço dele. Vou mostrar aí os detalhes dele aí, né. Ó. Essas balas aí, cara. É muito massa essas balas aí. Essas balas, só pra vocês... Vou pegar uma de trás aqui, ó. Vou pegar uma de trás. Essas balas aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Essas balas aqui, ó. Essa bala aqui é de metal. É de metal mesmo, ó. Cara, achei muito legal a bala de metal, né. As balas de metal. Eu botei uma na arma, né. Tá faltando uma bala nesse boneco. Vem dez, né. Tem nove. Tá faltando uma, mas não vai me matar por isso. O peito aqui muito bem feito. Olha só que legal. Olha só. Bem destruído. Ó. Bem androide. Cara, peça... Ele deu o filme bem balhado, né. Essa arma, cara. É de madeira, cara. Eu achei que não era. Ela abre, né. É de madeira. Ela abre. E tá ali a bala. Dá pra botar a bala. Olha a mão dele aqui que eu botei. Olha só a perfeição da mão. Muito bem feito mesmo. É muito bem feito. E eu não sou muito fã de boneco de roupa, né. Mas quando é grande, assim, tipo uma estátua com roupa, esse aqui é um articulado, né. Tipo Hot Toys. Eu acho muito bem feito, né. Os maiores eu acho melhor que os um sexto. Incrível que pareça, né. Quanto maior, geralmente a qualidade é melhor, né. Olha só o rosto desse boneco. Olha o tio Arnoldão aqui, ó. Na frente de vocês aí, ó. Olha só. É o Arnold na frente de vocês aí. Olha só essa peça. Cara, incrível o boneco. Incrível. Incrível, incrível, incrível. A perfeição, a Red. Eu comprei ele pela Red, cara. A Red dele. Por isso que os Hot Toys são top. O cara tá Red. Ele é tipo um Hot Toys. E o melhor de tudo, olha só que massa. Aqui atrás, ele tem um sistema aqui, ó. Quer ver? Quer ver se eu acho aqui que eu tô. Ó. Tem um tipo um botãozinho que acende. Olha só que legal. Olha só que foda, cara. E apaga com o tempo. É umas pilhas de... É uma pilha de... Ó. Uma pilha de relógio, né. Olha só que foda. Terminator. E dá ainda pra ligar o boost. Olha só que massa. O boost liga. E faz barulho no filme. Eu já vou botar os dois ligados, ó. Bá. Aí sim, galera. Peça top, hein, na coleção, né. O boost faz mais barulhos também, né. O boost tem mais um... Aqui, tem um botãozinho ali no canto, ó. Do boost, ó. 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 Bem coisa do filme, ó. E aqui atrás, né. Só pra mostrar pra vocês. Eu ia mostrar aqui, né. Ele é articulado. Olha só que legal. Isso aqui é o botão. Que é o machucado dele, né. Aí sai ali, né. Ó. Ele é bem articulado, cara. Ele é bem legal. Ele é tipo um Hot Toys, só que 1 barra 4, né. Acho que eu achei legal. Quando é 1 barra 4, é top. Eu tive uma época, muito tempo atrás, um Bubafet. Eu vendi, cara. Até me arrependi. Depois... Eu tenho hoje um Bubafet e 1 barra 4. Só que custam muito legal também. Mas, eu tive um barra 4 da Hot Toys. Fiz até vídeo no canal, antigo, hein. Mas esse aqui, cara. Esses 1 barra 4 aqui são bem legal mesmo. Bem, bem, bem massa. A Inter Bay tem outros, né. Eu tenho, como eu falei, o Bruce Lee. Mas tem também o Rambo, né. O Rambo eu só não gostei. Que eu vi já a review aí no YouTube. Do Diego, de outros caras aí no Brasil. Eu só não gostei uma coisinha. O corpo do Rambo. Achei meio estranho. Faz a articulação, né. Vou deixar aqui o... O Terminator ligado aqui. Só um pouquinho que ele vai... Vai sair alguma coisa. Vou deixar... Olha o busto ligado. Olha. Olha a cena que ele... No corredor do shopping. Muito massa, né. O Terminator lutando com o T-1000. Esse filme é épico. Botar do lado uma coisa que eu acho que ninguém quase faz. Botar um NECA, né. Do lado de um Interbay. Pra vocês verem a diferença de qualidade, né. Cara, por mais que o pessoal fale... Ah, a NECA não dá, não sei o que. Eu ainda continuo dizendo que a NECA é top, cara. Eu sou fanboy da NECA. Cara, o cara que não tem dinheiro. Compra um NECA. Já é muito representativo, né. Olha ali, ó. Ó. Claro. Ah, mas não tem nada de detalhe daquele rosto. Claro que não vai ter, né, galera. Era um barra dez, né. Aqui, um boneco que é trinta vezes o valor do outro, né. E aqui, um boneco um barra quatro. Que a rede é muito mais trabalhada. Tem energia de LED, né. É incomparável. Comparar é difícil, né. Eu botei só pra mostrar pra vocês. Mas, é uma coisa, assim, que o pessoal quer comparar muito em grupo, de vez em quando, assim, sabe. É que nem eu queria comparar um sexto com um quarto. Geralmente, um quarto, dependendo da marca, né. Vai ser melhor um quarto. Geralmente, né. Claro, tem NECAs um quarto que não são tão bem feitos. Que um sexto lá da Hot Toys dá de dez, né. Por causa da marca, né. Por causa da qualidade. Mas, é muito relativo. Tem um barra dez também. Até um barra doze. Que são muito bem feitos. Que dão de dez em muitos bonecos, né. A escala é muito relativa. É muito mais da marca e da qualidade. Que a empresa investe naquilo ali, né. Você sabe que depende muito disso aí. Não quer dizer isso muito aí. Pessoal. Review, então, do Exterminator aí, tá. Um barra quatro. Da Interbay pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi um pouco longo o review. Falei bastante. Mostrei bastante a peça pra vocês. O tio Arnoldão, né. E como ele falava. Hasta la vista, baby. Fui.